Foguinho de Ressé, volume 5 Olha a novinha que chegou e tá dançando o salão A macharada tá doidinha querendo passar a mão Com a sua saia curta ela quer pra separar Tá louquinha, tá doidinha, tá querendo esperar Alô Leandro Souza, gravações Empurra o som nos paredes, hein meu rei Vamos embora ao vivo, vamos Olha a novinha que chegou e tá dançando o salão A macharada tá doidinha querendo passar a mão Com a sua saia curta ela quer pra separar Tá louquinha, tá doidinha, tá querendo esperar Ela rebola, balança, requebra a perninha Tá cheia de tesão, tá ficando molhadinha Rebola, balança, requebra a perninha Tá cheia de tesão, aqui novinha, safadinha Foguinho de Ressé, volume 5 Romário C3 Empurra o som nos paredes, hein meu rei Olha a novinha que chegou e tá dançando o salão A macharada tá doidinha querendo passar a mão Com a sua saia curta ela quer pra separar Tá louquinha, tá doidinha, tá querendo liberar Olha que desce, desce, desce com pirulito na boca Sobe, 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 ela tá louca, louca Que desce, que desce com pirulito na boca Subindo e desce nessa cartinha, é muito louca Vamos embora meu rei, alô brentes e deas Alô meu bro daquela praça Porra que é sucesso, é foguinho de Ressé, meu rei E a minha vizinha, ela adora pirulito Quando sai na rua, ela chama a atenção Saia curta, chota e decotado Toda maquiada, chamando a atenção A minha vizinha, ela adora pirulito Quando sai na rua, ela chama a atenção Saia curta, chota e decotado Toda maquiada, chamando a atenção Então olha que desce, desce, desce com pirulito na boca Sobe, 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 ela tá louca, louca Que desce, que desce com pirulito na boca Subindo e desce nessa cartinha, é muito louca Olha que desce, desce, desce com pirulito na boca Sobe, 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 ela tá louca, louca Que desce, que desce com pirulito na boca Subindo e desce nessa cartinha, é muito louca E a minha vizinha, ela adora pirulito Quando sai na rua, ela chama atenção De sainha curta, chota e decotado Toda maquiada, chamando atenção A minha vizinha, ela adora pirulito Quando sai na rua, ela chama atenção De sainha curta, chota e decotado Toda maquiada, chamando atenção Olha que desce, desce, desce com pirulito na boca E sobe, 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 ela tá louca, louca Que desce, que desce com pirulito na boca Subindo e desce, nessa gatinha é muito louca Olha que desce, desce, desce com pirulito na boca E sobe, 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 ela tá louca, louca Que desce, que desce com pirulito na boca Subindo e desce, nessa gatinha é muito louca E quem quiser levar esse show para a sua cidade, só de cá 074-9935-9293 Coração não bate, a pãe dói Me destrói, me destrói Tô querendo o colo, hoje eu tô da dói Descenta a água dozói Romário C10, o moral de Lagoa da Falha Empurra o sono nos paredores aí do rei Vamos sim para o vivo, vamos Não vá embora assim, não me abandone amor Eu não vou conseguir, viver sem teu amor Você não pode me deixar dessa maneira Meu coração te amou a vida inteira Será que é outro alguém, que você conhecer Alguma coisa vem, vejo nos olhos seus Você não pode me deixar dessa maneira Meu coração te amou a vida inteira Coração não bate, a pãe dói Me destrói, me destrói Tô querendo o colo, hoje eu tô da dói Descenta a água dozói Mais uma canção, mais uma canção, mais uma canção apaixonada Que a gente faz com o melhor prazer, com o melhor carinho Vamos sim para o melhor carinho Embora sim, não me abandone amor Eu não vou conseguir, viver sem teu amor Você não pode me deixar dessa maneira Meu coração te amou a vida inteira Será que é outro alguém, que você conhecer Alguma coisa vem, vejo nos olhos seus Você não pode me deixar dessa maneira Meu coração te amou a vida inteira Coração não bate, a pãe dói Me destrói, me destrói Tô querendo o colo, hoje eu tô da dói Descenta a água dozói Foguinho de Irecê Volume 5 É na pisada do sucesso Romário C3 Amor sei que errei Peço mil desculpas Prometo pra você E nunca mais vai acontecer Sei que eu te machuquei Isso eu não tenho dúvidas Não vivo sem você Não posso te perder Nunca mais eu vou me apaixonar Essa dor de amor Só machuca, me machuca Você um dia vai me pagar Vou me fazer sofrer E chorar, chorar, chorar Amor sei que errei Peço mil desculpas Prometo pra você E nunca mais vai acontecer Sei que eu te machuquei Isso eu não tenho dúvidas Não vivo sem você Não posso te perder Nunca mais eu vou me apaixonar Essa dor de amor Só machuca, me machuca Você um dia vai me pagar Vou me fazer sofrer E chorar, chorar, chorar É paixão demais Vamos embora Ao ver Amor sei que errei Peço mil desculpas Prometo pra você E nunca mais vai acontecer E nunca mais vai acontecer Sei que eu te machuquei Isso eu não tenho dúvidas Não vivo sem você Não posso te perder Nunca mais eu não tenho dúvidas Nunca mais eu vou me apaixonar Essa dor de amor Só machuca, me machuca Você um dia vai me pagar Vou me fazer sofrer E chorar, chorar, chorar Foguinho e Grisse Volumes 5 O Moral de Lagoa da Vale E a galera da Sorrigueira Desce comigo Há dias na vida Que a gente pensa E não vai conseguir Há dias na vida Que a gente pensa Em desistir Há dias na vida Que a gente pensa Em sumir É que a turma lá em casa Já está apavorada Com a minha intensidade É que não ligo mais nada Nem mesmo a namorada Que me deu o coração Eu gostaria de ficar Com vocês um pouco mais Gostaria de ficar Gostaria de ficar Com vocês um pouco mais Eu também sou ovelha negra Eu sou ovelha negra Foguinho e Grisse Foguinho e Grisse Foguinho e Grisse Desistir Foguinho e Grisse Gostaria de Grisse Gostaria de Grisse Gostaria de Grisse Com vocês um pouco mais Gostaria de Grisse Gostaria de Grisse Gostaria de Grisse Gostaria de Grisse Foguinho e Grisse Vou mesmo assim, vou caminhar Vou por aí Vou mesmo assim, vou caminhar Eu também sou ovelha negra da família Eu também sou ovelha negra da família Como é que é? Que quebra, que quebra, quebra, quebra e vai quebrando até o chão Que quebra, que quebra, quebra, quebra e vai quebrando até em cima Que quebra, que quebra, que quebra, quebra e vai quebrando até o chão Que quebra, que quebra, que quebra, quebra e vai quebrando até em cima Vamos embora, solta os sonos, parem dois no rei Romário C10 Leandro Souza Crapassones Vamos embora, ouvir, vamos Hoje eu tô de boa, vou sair, quero fudir com a mulherada E eu vou cair no forrozão A Lucas, você para o risco, uma cerveja me relata E hoje o trem aqui tá com tantas irigas Tantas patricinhas Hoje eu vou me dividir A barra é boa, eu tô no clima E eu vou botar pra sacudir E quebra, que quebra, que quebra, quebra e vai quebrando até o chão Sobindo direcê, volume 5 E quebra, que quebra, quebra e vai quebrando até em cima E quebra, que quebra, que quebra, quebra e vai quebrando até o chão E quebra, que quebra, que quebra, quebra e vai quebrando até em cima Vamos embora, vai, vai É que eu quero mudar logo toda a galera do Piauí A galera do José Eduardo também, viu? Vamos embora, senhor Hoje eu tô de boa, vou sair, quero fudir com a mulherada E eu vou cair no forrozão A Lucas, você para o risco, uma cerveja me relata E hoje o trem aqui tá com tantas irigas Hoje eu tô de boa, vou sair, quero fudir com a mulherada E eu vou cair no forrozão A Lucas, você para o risco, uma cerveja me relata E hoje o trem aqui tá com tantas irigas Tantas patricinhas Hoje eu vou me divertir A barra é boa, já tô no clima E eu vou botar pra sacudir Tantas irigas, tantas patricinhas Hoje eu vou me divertir A barra é boa, já tô no clima E eu vou botar pra sacudir E quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui Quebra e vai quebrando até o chão E quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui Quebra e vai quebrando até em cima RONÁNIO CETEI O Moral de Lagoa da Pai Essa história eu já conheço Já sofri, paguei o preço Eu já chorei Chorei sua falta aqui, chorei de soçar Descobri que ninguém morre de chorar O homem também chora quando quer amar Busquei sujeiro e seu perfume, tudo que sonhei Mas fica sozinho, eu nunca imaginei A saudade aperta e eu te exandei Foi pro bar beber, me der o juízo Foi pro bar beber, me der o juízo Essa história é de ameniza, de afogar as mágoas De voltar pra cá logo de madrugada De rolar na cama sem poder dormir Tá me deixando louco, sem você aqui Tá me deixando louco, sem poder dormir Foguinho de Irecê, volume 5 Essa história eu já conheço Já sofri, paguei o preço Já sofri, paguei o preço Eu já chorei Jurei sua falta aqui, chorei de soçar Descobri que ninguém morre de chorar O homem também chora quando quer amar Busquei sujeiro e seu perfume, tudo que sonhei Mas fica sozinho, eu nunca imaginei A saudade aperta e eu te exandei Foi pro bar beber, me der o juízo Foi pro bar beber, me der o juízo Essa história é de ameniza, de afogar as mágoas De voltar pra cá logo de madrugada De rolar na cama sem poder dormir Tá me deixando louco, sem você aqui Tá me deixando louco, sem poder dormir A Patrícia é a vaqueira, ela gosta da bolhada Amo o vaqueira, por causa da pegada Não vou arrugar, mas a prima que repolhe De vaqueira, de vaqueira, com ela dosta Alô, Roberto Mendes, meu brother E porra que é sucesso, meu rei Fogo em crescer, volume 5 A Patrícia é a vaqueira, ela chegou na vaqueira Da chapéu, bota a fivelão Toda equipada, mas tanto paredão Na sua caminhonete, todo mundo já conhece Todo mundo já conhece A Patrícia é a vaqueira, ela chegou na vaqueira Da chapéu, bota a fivelão Toda equipada, mas tanto paredão Na sua caminhonete, todo mundo já conhece Todo mundo já conhece Quando ela passa, os homens ficam parados Pra quem pede, põe cá de cima do cavalo É top de luz, rainha tá vaquejada Com ela não tem frescura, nem busca e cajá E entre os sons, a capações E essa que eu quero oferecer para todos os vaqueiros E todo o Brasil Vamos embora ao vivo A Patrícia é a vaqueira, ela chegou na vaqueira Da chapéu, bota a fivelão E toda equipada, mas tanto paredão Na sua caminhonete, todo mundo já conhece Todo mundo já conhece Quando ela passa, os homens ficam parados Pra quem pede, põe cá de cima do cavalo É top de luz, rainha tá vaquejada Com ela não tem frescura, nem busca e cajá E essa a Patrícia é a vaqueira Ela gosta da bolhada Eu vou vaqueiro por causa da pegada Não faz lugar, mas a firma que é pó É tá de vaqueijada e vaqueiro Ela gosta Vem aqui, naná Só pense em ti, naná Volte pra mim, naná És tudo pra mim, naná Vem aqui, naná Só pense em ti, naná Volte pra mim, naná És tudo pra mim, naná Leandro Souza Gravações E sempre quando chega a noite Pessoal dará você Que há muito tempo eu te amo Mas sei que você não vê Rala e pico na janela Pessoal do portão Corro, mas não é você Tá aumentando a solidão Sem pedir a voltar Porque és meu bem querer Por favor, volte pra mim Não irá se arrepender Vem aqui, naná Só pense em ti, naná Volte pra mim, naná És tudo pra mim, naná Vem aqui, naná Só pense em ti, naná Volte pra mim, naná És tudo pra mim, naná Vamos embora, ia daçante A pisada do forró continua, hein É na pisada, é na pisada, é na pisada do forró Foguinho direcê Volume 5 E sempre quando chega a noite Pessoal dará você Que há muito tempo eu te amo Mas sei que você não vê Rala e pico na janela Vejo o vulto no portão Corro, mas não é você Tá aumentando a solidão Se cuidar e irá voltar Porque és meu bem querer Por favor, volte pra mim Não irá se arrepender Vem aqui, naná Só pense em ti, naná Vote pra mim, naná És tudo pra mim, naná Vem aqui, naná Só pense em ti, naná Vote pra mim, naná És tudo pra mim, naná Alô, Leandro Souza, gravações Empurra o som dos paredes, aí meu rei Vamos sim, para o vivo, vamos Foguinho direcê Foguinho direcê Foguinho direcê Foguinho direcê Volume 5 O Moral de Lagoa da Palha Romário C10 O Moral de Lagoa da Palha Olha como a gente se ama na contra-mar Eu te ensino de carro e ela de aviado Gosto de música lenta, ela só curte rock Não usa vestidos, não usa choque A doade no corpo e curte samba Gosto de fazer amor quando estou em meu quarto Gosto de jogar meu charme todo em seus braços Ela diz que prefere sobre a luz do céu Ou num quarto chique de um hotel Todo estrelado olhando meu corpo novo Eu me encontro em casa, ela só deite rola Ela toma uísque e eu coca-cola Olha como a gente se ama na contra-mar Eu te ensino de carro e ela de aviado Gosto de música lenta, ela só curte rock Não usa vestidos, só usa sorte E tatuagem no corpo e curte samba Gosto de fazer amor quando estou em meu quarto Gosto de jogar meu charme todo em seus braços Ela diz que prefere sobre a luz do céu Ou num quarto chique de um hotel Todo estrelado olhando meu corpo novo A minha cabeça não é a sua Porque seus estilos lá existem na rua Enquanto eu só vivo pra você Música 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 Tchau, tchau.